Esse lance de pousar clássico, de ter uma linha clássica, e acredito que agora após a partida dele muita gente vai se inspirar e vai dar continuidade a esse trampo que ele estava fazendo. Eu quero ver quem vai ser o primeiro, porque eu tenho certeza que vai, que vai replicar a coreografia dele no palco. Porque é muito legal isso, você pegar a coreografia de um atleta e homenageá-la no palco. Eu acho que vai pipocar de gente pelo mundo replicando a coreografia dele e vai ser um gesto muito bonito. De usarem as mesmas poses, de usar a mesma música. Quem sabe até, quero ver se um dia alguém faz a façanha que ele fez de se apresentar com os olhos vendados. Ah, os olhos vendados. Você lembra naquele Arnold Classic que ele estava com uma venda nos olhos e fez tudo sem se desequilibrar, sem errar. Você tem um vídeo aí pra gente ver? Vou por aqui. A galera que nunca viu esse vídeo vai pirar, porque é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Inclusive, eu acho que nesse dia ele ganhou o prêmio de melhor apresentação da noite. Inclusive, foi a edição que o Brandão participou. Tá na tela pra galera já. Ah, então apreciem, pessoal. É um dos vídeos mais legais do Cedricão. É um dos vídeos mais legais do Cedricão. Esse momento, ó lá, ele vai e busca. É isso aí. Ó lá. E no rosto dele, né? Que ele tá se divertindo, que ele tá confiante. Dava pra ver muito bem isso. Nesse momento, a torcida foi ao delírio, porque aí ele entendeu o que ele tava fazendo. Ó, ele fingindo que tá perdido. Mas ele conhece cada palmo daquele palco. Esse vídeo tem música, né? Se não, eu ia colocar o áudio pra galera. Se não, vai dar copy. Qualquer coisa, você deixa o link aí pro pessoal e... É, eu vou deixar o link aí na descrição pra galera. Terminando o nosso bate-papo aqui, pessoal, assista esse vídeo com o áudio que você vai se emocionar. Olha o Arnold chegando aí. E o próprio Cedric falava, né? Com orgulho. Eu sou o atleta favorito do Arnold. Sim. O Arnold deixou isso bem claro, que tinha uma apreciação pelo Cedric. No começo até falavam que ele era o Arnold negro. Sim. Porque ele tem altura, ou shape grande e estético, e fazia todas as poses do Arnold. Ele faz questão de, em todas as suas coreografias, fazer as poses clássicas que o Arnold fazia. O Arnold fez várias selfies ali com ele. Vários vídeos. E o Cedric tava sempre à vontade na presença do Arnold. Acho que deve ter doído muito pro Cedric não ter participado dessa edição do Ohio. Sim. Porque essa edição foi muito especial, né? Foi um retorno forte pra cidade. E ele tava pronto, tava na cidade pra competir, né? Acho que nos últimos dias ele achou melhor tirar o pé mesmo, porque a saúde não tava mais legal. Certo. É isso, pessoal. Esse foi Cedric McMillan. Um cara que deixa um legado. Deixa uma história. Deixa quatro filhos. Tinha 44 anos. Servia no exército ao mesmo tempo que se preparava. Legal que teve aquela edição do Mr. Olympia, onde ele não teve tempo de participar de um show pra se qualificar do Olympia por conta do serviço militar. Mas o Olympia cedeu a ele o convite, porque militar pros americanos é sagrado, né? Os caras são prioridades pra ele, tem um respeito muito grande. Então ele recebeu o convite e competiu no Olympia. Então é o cara que vai ficar sempre na nossa memória e a gente torce muito pra que não tenha mais que dar uma notícia como essa. Porque é triste demais. Muito triste.